E nós estamos aqui agora na rua José Oliveira Guimarães, no bairro Jardim Holanda, número 4. Essa é a casa onde vive a dona Lindalva e o seu Cícero. Ele já está com 81 anos e há alguns anos ele teve um problema de saúde, teve um AVC, e a sequela acabou sendo na perna. Acabou aí ficando com a perna praticamente paralisada, tem muita dificuldade para andar, e eles estão vivendo uma situação muito difícil. Seu Cícero, o que houve com o senhor? Não, o que houve comigo foi uma dorzinha, uma dorzinha e pronto, não deu mais. Mas agora o senhor está com a perna desse jeito aí. Mas para caminhar é difícil? Não, eu ando para o seu lado. Conta para a gente o que houve com o seu Cícero. Ele deu AVC nas pernas. Aí na dificuldade dele de andar, ele anda muito devagarzinho, segurando ele, para ele não cair. E como é que está a situação de vocês, a situação financeira, a situação... A nossa situação financeira não está muito boa não, está muito ruim. A situação financeira não está boa, está ruim mesmo. Você me falou que ele ganha aposentadoria, que é de um salário, e vocês têm que manter toda a estrutura. Quanto é que vocês estão gastando de remédio com ele? O remédio dele, o remédio dele, que o médico passou, que ele tem que tomar mesmo, fica em R$ 400,00. Ou seja, vocês ganham R$ 678,00, R$ 400,00, vai só no remédio. Isso, R$ 400,00 fica só no remédio. Você não vem aqui comigo? A dona Lindalva vai vir aqui comigo, a gente vai mostrar. Aqui há uma cadeira, onde ele está dormindo, né? Essa daí é a cadeira que ele está dormindo, ele só dorme nessa porque ele não dorme na cama, porque ele se sente mal. Aí sente falta de ar, aí ele não deita, porque ele sente falta de ar, aí ele dorme a noite inteira nessa cadeira. Eu gostaria de ter uma bolacha, um leite para ele se alimentar, né? E umas frutas, porque está precisando muito, muito mesmo. E os remédios também, se alguém puder ajudar? E os remédios, se alguém puder ajudar, e um andador, né? Para ele. Os remédios é o mais necessário para ele. E um andador, porque ele precisa mais.